Olá pessoal, hoje é dia 7 de setembro, pela manhã eu fiz uma postagem em homenagem ao nosso país com o vídeo que eu já gravei há cinco anos do hino A Independência do Brasil composto pelo nosso imperador Dom Pedro I, tá? Mas eu quero complementar com curiosidades a respeito desse hino, tá? Esse hino foi composto pelo nosso imperador no ano de 1822, ano da Independência e foi impresso pela primeira vez, publicado em 1824, tá? A letra desse hino é de Evaristo da Veiga, tá? Mas, não só este hino da Independência, mas também os outros hinos pátrios refletem a falta de cultura do nosso país Nós não encontramos as partituras destes hinos aqui no Brasil As partituras existentes, há a exceção do hino nacional, que se encontra para vender, né? Pela editora dos irmãos Vitale, os demais não são colocados à venda e nem temos partitura para piano, tá? As partituras encontradas de todos os demais hinos pátrios são apenas partituras para banda ou orquestra, né? Então, nós não temos partitura dos hinos pátrios para piano Este hino, o hino à Independência, encontrei a partitura numa biblioteca internacional que você pode acessar através do site www.imslp.org É site de uma biblioteca internacional chamada Petrucci Library Nessa biblioteca são encontradas todas as partituras de todos os compositores mundiais que já estão em domínio público, tá? Então, edições dos anos de 1600, 1700, 1800, 1900 e até aquelas de 50 anos atrás porque os direitos autorais, eles vencem após 50 anos da morte dos compositores, tá? Então, por exemplo, as partituras do nosso grande Vila-Lobos elas estão disponíveis, né? No site a partir de 2009, porque ele faleceu em 1959, tá? Então, você pode encontrar essa partitura do hino à Independência Entrando nesse site que eu acabei de lhe dizer Vou deixar o endereço do site na descrição deste vídeo E você poderá acessar Acessando o site, você, na barra de procura Você coloca Dom Pedro I, que é o compositor do hino, tá? E aí, você vai descobrir que Dom Pedro I foi um grande compositor, tá? Inclusive, você poderá acessar algumas gravações Não gravações feitas por orquestra, mas gravações que foram digitalizadas através de instrumentos eletrônicos, tá? E você vai descobrir que ele era um grande compositor, tá? E o estilo dele era um estilo parecido Que lembra muito ao Mozart, tá? Mas era um estilo clássico, tá? Então, você vai encontrar E essa partitura que você encontrará lá É a única partitura disponível deste hino para piano Inclusive, nem é a partitura final A versão final que nós conhecemos hoje Tem algumas divergências, há variações Mas que a gente pode relevar e pode trazer Para aquilo que nós cantamos hoje como nação brasileira, tá? Eu vou só, então, complementando essas curiosidades, né? Então, o compositor é Dom Pedro I O tom do hino é Mi bemol maior, né? O ano da composição foi 1822 E o ano da primeira publicação foi 1824 E foi publicada no Rio de Janeiro Não temos essas partituras Talvez ela seja encontrável Na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro Porém, não é disponibilizada para o público Poderíamos também ter uma cópia dessa partitura No museu lá do Alto da Boa Vista Mas também, infelizmente, houve aquele incêndio, né? Um ano atrás Então, muita coisa se perdeu Poderíamos ter perdido também essa partitura, né? O libretista, né? O poeta Foi Evaristo da Veiga E ela foi, logicamente, né? Publicada em português, né? O período É um período clássico, romântico O período dessa publicação, né? E a instrumentação é para piano e voz, tá? Outra curiosidade que temos É que essa única partitura existente desse hino Ela é inglesa E ela é do ano de 1830, tá? Então, é uma partitura difícil de ler Não é uma partitura como a gente encontra hoje nos livros, tá? Então, pessoal Vocês podem acessar essa partitura Através dessa Biblioteca Internacional de que eu lhes falei Vocês podem valorizar o nosso A nossa pátria O nosso coração brasileiro E estudarem esse hino tão lindo Esse Então Essa é a nossa curiosidade de hoje E a nossa homenagem À independência do Brasil Por hoje é só E aí E aí Obrigado.